E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o que é e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando e me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E no vídeo de hoje a gente vai estar batendo um papo sobre um assunto muito, muito legal, que é sobre a diferença entre o músico cristão e o músico não cristão. Qual que é a nossa vantagem? Por que eu acredito que os músicos cristãos, músicos evangélicos, tocam muito mais do que músicos não evangélicos? Claro que isso na maior parte das vezes, mas não é, não quer dizer que todos os músicos cristãos são melhores do que outros não cristãos. Então, para vocês terem uma ideia da diferença entre um e outro, eu tenho vários alunos presenciais e eu consigo perceber isso na prática. Por que? A maioria dos meus alunos que não tocam igreja, eles estudam num ritmo comum, um ritmo normal e tem uma evolução também normal. Já que eles vão lá, aprendem o repertório, aprendem os conteúdos que eu passo, aprendem uma música, estuda em casa e beleza, na semana que vem volta e assim por diante. Agora, a diferença de um músico cristão é o quê? Que além dessa aula que ele tem comigo, que eu percebo, alguns deles têm alguns amigos que já tocam na igreja ou outros aprendem um pouquinho e já começam a tocar na igreja. E qual que é a diferença? Além das minhas aulas, eles sempre têm dias. Eu tenho dicas na igreja de outros músicos mais experientes. Eu mesmo tive muito essa facilidade pelo fato de crescer na igreja, tocando na igreja. Porque sempre tinha alguém que explicava, ah, pestana, faz desse jeito. Ah, esse acorde, se você não conhece, sempre tem alguém te auxiliando, te dando essa ajuda. Então, essa é a primeira parte que eu acho que os músicos evangélicos têm vantagens sobre o músico não evangélico. Outra coisa também interessante, eu sempre até sugiro para os meus alunos, começou a tocar um pouquinho, se já tem um pouco de experiência, já começa a tocar na igreja. Por quê? Quando a gente não toca na igreja, a gente estuda só quando dá tempo. Então, vamos supor, uma pessoa consegue estudar uma hora por dia, todos os dias. É um músico não cristão ou um músico cristão que também não toca na igreja. Esse é o máximo que ele vai conseguir treinar na semana. Agora, se você já toca na igreja, além dessa uma hora que você tem todos os dias para treinar, na igreja você vai ter mais umas duas horas tocando nos cultos. Quando tiver ensaio, você também vai estar tocando. Então, por você estar sempre com esse contato com o instrumento, sempre tendo que tirar uma música nova para tocar com algum grupo de louvor da igreja, também acelera esse processo de aprendizado. Então, por isso que eu acredito que o músico cristão é melhor e tem essa vantagem. E agora, vou falar também sobre algumas diferenças que normalmente a gente acaba estudando mais pelo fato de tocar na igreja e que o músico não cristão acaba não precisando, não tendo essa necessidade de aprender. Fora da igreja, normalmente é tudo muito bem ensaiado. Então, eu vejo bandas, mesmo a banda da escola onde eu trabalho mesmo, que é a prática em conjunto, eles ensaiam uma música, toda semana eles passam esse repertório, mas sempre está tirando uma musiquinha nova. Só que como que eles tiram essas músicas? Eles ouvem a música, pegam a cifrinha, treinam, aprendem a batida, estuda e aprendem essa música, beleza? Depois eles vão para a aula de prática em banda, que seria o ensaio, e praticam essas músicas, ensaiam juntos, e beleza? Ficou muito bom a música, passam para uma próxima e vão montando o repertório. E quando precisa fazer um show, eles já têm uma prática boa, já estão com as músicas ensaiadinhas, então fica perfeito. Agora, esse mesmo processo acontece também com o músico cristão. de ter que ensaiar a música, ter que tirar a música. A diferença é que, normalmente, todo domingo tem pelo menos uma música nova. Então, a gente é obrigado a ter uma aceleração na hora de tirar essas músicas, ser um pouco mais de pressa. E, por conta disso, a gente acaba tirando mais músicas do que o músico não cristão. Outra, também, vantagem da gente que somos cristãos, que é uma vantagem, mas é algo mais complexo, é que a gente sempre tem que estar tocando de ouvido. Não em todas as igrejas, mas, principalmente, nas igrejas intituladas de pentecostais, a gente precisa tocar de ouvido. Por quê? Um pastor, simplesmente, levanta e quer cantar um corinho. Ele levanta, começa a cantar essa música, a gente tem que conseguir achar o tom dessa música, acompanhar o pastor. Se o cantor ou o pastor, ou se for alguém que pediu oportunidade, não ensaiou com vocês, não tiver compasso, não tiver ritmo, vocês têm que, mesmo assim, acompanhar ele. Tem um outro lado, também, que, às vezes, a gente está lá na igreja, o irmão pede oportunidade, não ensaiou, começa a cantar. Você, além de ter que achar o tempo, achar os acordes, achar o tom da música, às vezes, ele ainda olha para você e quer uma introdução, quer que você crie uma introdução na hora, independente do tom que ele está cantando. Então, acho que, por a gente ter que passar por essas situações mais complicadas, a gente acaba evoluindo mais. Então, por isso, eu acredito que a gente, músicos cristãos, toca mais do que músicos não cristãos. Não quer dizer que músicos não cristãos não saibam tocar de ouvido. Eu tenho vários amigos que não são cristãos, não tocam em igrejas, e eles tocam de ouvido, lêem partitura. São músicos muito mais completos do que a maioria dos cristãos que eu conheço. Mas, o comum é a gente ter que passar por essas provas de fogo, de ter que se virar nos 30 na hora do culto. E, por conta disso, eu acredito que a gente evolua bem mais e aprenda muito mais, pratica muito mais os conteúdos por conta disso. Então, eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acham disso, se vocês concordam comigo ou não concordam comigo. E se você já toca na sua igreja, se você já teve uma evolução maior pelo fato de você tocar na igreja, deixa aí nos comentários também que eu vou estar lendo, e eu vou ficar muito feliz de estar lendo o comentário de cada um de vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Você sabia que no canal tem vários videoaulas e dicas para você começar a aprender a tocar hoje? Então, clique aqui para ver a minha última videoaula que eu postei. Ou clique aqui embaixo para você ver a minha playlist especial que eu preparei para você.